Salve, salve rapaziada, até quando concentração do Dimão né, em passe na última partida do Dimão que fez seu time ver a do Guarani, né, pro 2 a 1, treinador do Gwent se reconhece parte do desempenho fora de casa e cria a evolução da equipe, fico curioso que eu saio um pouquinho mais dessa outra partida de entrevista que nós estamos, eu peguei isto e irei falar pra vocês, então fica até o final do vídeo, sem mais enrolação, roda a intro! Então vamo que vamo né, de acordo com o governo Lázaro, a gente já tem conversando e buscando isso, é natural nesse início, até pelos assustos e pelo curto espaço de tempo, essas oscilações nos jogos foram fora de casa, as vezes acaba aparecendo um pouco mais, mas já temos discutido sobre isso, entendido o que a gente precisa com uma equipe ou sobre o sentido que a gente almeja, explicou o treinador, dar um passo fora de casa, um equilíbrio maior e um performance mais próximo do que a gente tem dito em casa, é consenso de todos, os atletas também tentem isso, eu acho que naturalmente a gente vai evoluindo nesse tinto ao longo de uma temporada, que está se iniciando agora e que iniciou de uma forma bem dinâmica nesse curto espaço de tempo e vamos buscar evoluir nisso, rapaziada, isso é realmente é um fato né, Coates de fora de casa, mas precisa de ver né, eu vi e tava vendo uns dados, desde 2015 o Coates tem os nomes a página de aproveitamento fora de casa né, vamos ver se esse ano já deu uma melhorada né, novo técnico, novos jogadores e assim vai né, porque se jogar só bem em casa né, e jogar mal em casa né, e jogar mal em casa, imagina um brasileiro é um exemplo, o tanto de pontos que vai perder se jogar mal, é, a maioria dos patintas, mal em casa né, é, são pontos essenciais pra você conseguir uma classificação pelo MP2 né, G4 no mínimo, e é isso, a passar dessa foi a notícia, espero que tenham gostado, deixe o like, compartilhe e comente, até a próxima, tchau!